Sem você por perto Encheu de cor, meu lindo, só com teu sorriso Não sei mais o que faço pra te encontrar Tô morrendo de saudade Mas você não me atende nem me liga Vou sair pelo mundo gritando sem rumo que amo você Já não sei o que faço pelo seu abraço, eu vou te dizer Que eu tô maluco, quero te beijar E já não consigo mais te esperar Se você não voltar, não paro de gritar Ó minha preta, ó minha preta O que você fez que não saiu da minha cabeça Ó minha preta, ó minha preta O que você fez que não saiu da minha cabeça Sem você por perto eu me sinto só Teu cheiro viaja na minha direção Oh, tô morrendo de saudade Mas você não está aqui Perto de mim Encheu de cor, meu lindo, só com teu sorriso Não sei mais o que faço pra te encontrar Oh, tô morrendo de saudade Mas você não me atende nem me liga Vou sair pelo mundo gritando sem rumo que amo você Já não sei o que faço pelo seu abraço, eu vou te dizer Que eu tô maluco, quero te beijar E já não consigo mais te esperar Se você não voltar, não paro de gritar Ó minha preta, ó minha preta O que você fez que não saiu da minha cabeça Ó minha preta, ó minha preta O que você fez que não saiu da minha cabeça Ó minha preta, ó minha preta O que você fez que não saiu da minha cabeça Ó minha preta, ó minha preta O que você fez que não saiu da minha cabeça Sejam muito bem-vindos Isso é Rafa e Pipo Marques Achei samba pra vocês Um beijo em você eu quero dar Saudade presa no meu coração Eu ando louco, alucinado Muito doido e apaixonado por você É pena, é pena, é pena É pena que esse amor Não possa mais ficar É pena que esse amor Não vai poder ficar Atenção, achei em samba Eu quero ouvir Diga que valeu, vai! Então diga que valeu O nosso amor valeu demais Que pena, ficou pra trás Então diga que valeu O nosso amor valeu demais Que pena, ficou pra trás Faz tanto tempo que eu te conheço Mas você mudou comigo Faz tanto tempo que eu te conheço Mas você mudou comigo Minha flor bonita Minha linda flor Minha flor bonita Minha linda flor Com a mesma energia Vem assim, ó Vai, 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 vai Diga, diga, diga Um céu sem estrelas Uma praia sem mar Amor sem carinho Romance sem par Carnaval sem festa Um jardim sem flor E é assim que eu me sinto Longe do seu amor Como enganar o coração Tão ligado nesse amor Como viver a minha vida Sem teu jeito, cedo, tô Não dá mais pra segurar Tô viciado em você Joga! E não dá, não dá Pra ficar, pra ficar Sem te ver Já estou ficando louco Não dá, não dá Pra ficar, pra ficar Sem te ver Eu quero ouvir, eu quero ouvir A cheia em samba Sinto, cedo, 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 cedo Sem cor, de classe, sem nada Era um sem calor É assim que eu me sinto Longe do seu amor Como enganar o coração Tão ligado nesse amor Como viver a minha vida Sem teus jeitos é do dor Não dá mais pra segurar Tô viciado, tô viciado E não dá, não dá Pra ficar, pra ficar Sem te ver Já estou ficando louco Não dá, não dá Pra ficar, pra ficar Sem te ver Eu quero ouvir o achar e samba assim, ó Sou 100% vocês Sou 100% vocês Lê, 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 l Chegou o momento, vá! Isso é um clássico, meu amor Essa não podia ficar de fora Na palminha, cheia e samba, na palminha, vem! E meu amor Olha só, hoje o sol não apareceu E é o fim Da aventura humana na terra Meu planeta Deus Fugiremos nós dois da piada de Noé Olha bem, meu amor É o final da audicéria terrestre Sou a mão e você será Chegou o momento, chegou o momento, eu quero ver! E a pequena Eva O nosso amor, a última astronave Além do infinito eu vou voar Sozinho com você E voando bem alto Me abraça pelo espaço de um instante Ela me encobre com teu corpo e me dá A força pra viver E meu amor Olha só, hoje o sol não apareceu É o fim É o fim E é o fim Da aventura humana na terra E o planeta Deus Fugiremos nós dois da piada de Noé Olha bem, meu amor Olha bem, meu amor É o final da audicéria terrestre Eu sou a mão e você Joga, 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 joga E a pequena Eva O nosso amor, a última astronave Além do infinito eu vou voar Sozinho com você E voando bem alto E abraça pelo espaço de um instante E cobre com teu corpo e me dá A força E pelo espaço E pelo espaço de um instante Afinal não é nada mais Que o céu azul Pra gente voar Sobre o rio, o vento, o Madagascar E toda a terra Reduzida a nada, nada mais Minha vida é um flash De controles, botões, antiatômicos Olha bem, meu amor É o final da audicéria terrestre Em cima, em cima, em cima Sou a mão e você será Eu quero ver a energia Vai, vai E a pequena Eva Eva O nosso amor, a última astronave Eva Além do infinito eu vou voar Sozinho com você E voando bem alto Me abraça pelo espaço de um instante Me cobre com teu corpo e me dá Na força Na força Pra viver Lindo demais Lindo demais, Laché Tô na baranda Amor Me pega nos braços Me leva pra cama Me leva pra cama que eu vou Tô na baranda Amor Me pega nos braços Me leva pra cama que eu vou Amor É luz do meu ser Amor 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 Eu fico Nesse balanço Você vai lá comigo Amor Eu fico Eu fico Eu fico Eu fico Nesse balanço Você vai lá comigo Vai Tô na baranda Amor 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 Me pega nos braços Me leva pra cama que eu vou Tô na baranda Amor Me pega nos braços Me leva pra cama que eu vou É ché e samba! Vai me dizer que só me ligou Pra saber como eu estou Eu te conheço Você não me engana Isso é a pauta que faço na cama Você até que consegue enganar Com ele na foto em todo lugar Sorriso no rosto com a alma marcada Você tomou a decisão errada Beija a boca dele, mas só lembra a minha Tá do lado dele, mas tá tão sozinha Noite fria na cama, pensa logo em mim Você quer me convencer que tá feliz assim Beija a boca dele, mas só lembra a minha Tá do lado dele, mas tá tão sozinha Noite fria na cama, pensa logo em mim Você quer me convencer que tá feliz assim Será que isso é amor? Fala pra mim Fala pra mim Será que isso é amor? Fala pra mim Vai me dizer que só me ligou Pra saber como eu estou Eu te conheço Eu te conheço Você não me engana Isso é a pauta que faço na cama Você até que consegue enganar Com ele na foto em todo lugar Sorriso no rosto com a alma marcada Você tomou a decisão errada Beija a boca dele, mas só lembra a minha Tá do lado dele, mas tá tão sozinha Noite fria na cama, pensa logo em mim Você quer me convencer que tá feliz assim Beija a boca dele, mas só lembra a minha Tá do lado dele, mas tá tão sozinha Noite fria na cama, pensa logo em mim Você quer me convencer que tá feliz assim Será que isso é amor? Fala pra mim Fala pra mim Será que isso é amor? Fala pra mim Atenção a cheia em samba Canta assim com a gente, vai! A cor dessa cidade sou eu O canto dessa cidade é bem A cor dessa cidade sou eu O canto dessa cidade é bem O que dá boa fé Eu vou andando a pé Pela cidade bonita O toque do afoxé O toque do afoxé E a força de onde vem Ninguém explica Ela é bonita Uou, verdadeiro amor Uou, você vai onde eu vou Uou, verdadeiro amor Uou, você vai onde eu vou Não diga que não me quer Não diga que não quer mais Eu sou o silêncio da noite O sal da manhã E o bom prazo que o mundo tem Mas tem um ponto final Eu sou o primeiro que canta Eu sou o carnaval A cor dessa cidade sou eu O canto dessa cidade é bem A cor dessa cidade sou eu O canto dessa cidade é bem Na mãozinha assim, ó, vai Tchalalala, laia Tchalalala, laia Tchalalala, laia Tchalalala, laia Tá bonito, tá, tá, tá Tchalalala, laia Tchalalala, laia Tchalalala, laia Tchalalala, laia Mil voltas que o mundo tem, mas tem um ponto final Eu sou o primeiro que canta, eu sou o carnaval A cor dessa cidade sou eu O canto dessa cidade é meu A cor dessa cidade sou eu O canto dessa cidade é meu Que balança, senhor, vai! Tchalalala, laia, tchalalala, laia, tchalalala, laia Isso é axé em zamba Tchalalala, laia, tchalalala, laia, tchalalala, laia Queria convidar pra tocar com a gente um cara Que eu sou muito fã Um dos maiores músicos que temos nesse Brasil E por que não nesse mundo? Senhoras e senhores, com vocês Armandinho Macedo! Que honra, que honra! Muito bem-vindo! Senta aqui no meio da gente, vem lá Senta aqui, senta aqui Tudo começou há um tempo atrás Na ilha do sol O Tichino te mandou de volta para o meu cais E eu... Tudo começou há um tempo atrás Na ilha do sol O Tichino te mandou de volta para o meu cais No coração, meu coração No coração ficou Lembranças de nós dois Como querida aperta Como tatuagem Canta aí, vai! Fomila Fomila Mil e uma noites de amor com você Na praia, no mar, no farol apagado No rio abandonado, em mar grande alto astral Lá em Hollywood, pra de tudo rolar Vendo estrelas caindo, vendo a noite passar Fomila Eu e você Eu e você Na ilha do sol Na ilha do sol Vem a ver de novo! Fomila Fomila Mil e uma noites de amor com você Na praia, no bar, no farol apagado No rio abandonado, em mar grande alto astral Lá em Hollywood, pra de tudo rolar Vendo estrelas caindo, vendo a noite passar Eu e você Na ilha do sol Na ilha do sol Na ilha do sol É senhor! Por isso chamo, 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 chamo gente E a gente se completa, enchendo de alegria Na praça e o poeta É o verdadeiro chamo, chamo, chamo gente E a gente se completa, enchendo de alegria Na praça e o poeta Ah, imagina só Que loucura Essa mistura Alegria Alegria É o estado Que chama O que? O que? O bainho O que? De todos os cantos, encantos e axé Sagrado e profano O bainho é É o que? O que? No corredor da história, vitória labia, caminho de areia Pelas vias, pelas veias, escorre o sangue, o vinho, pelo mangue, o pelourinho A fé, a fé, a fé, a fé ou de caminhão, não pode faltar a fé O carnaval vai passar Na céu ou no campo grande, somos os filhos de grande Por isso chamo, 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 gente E a gente se completa, enchendo de alegria A praça e o poeta É o pé da fé, chamo, 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 gente E a gente se completa, enchendo de alegria A praça e o poeta Aí é pra chorar, viu? Bahia De todos os santos, encanto e axé Sagrado e profano O Bahia é o pé Carnaval No corredor da história, vitória labia, caminho de areia Pelas vias, pelas veias, escorre o sangue, o vinho, pelo mangue, o pelourinho A fé ou de caminhão, não pode faltar a fé O carnaval vai passar Na céu ou no campo grande, somos os filhos de grande De todos os santos, por isso chamo, 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 gente E a gente se completa, enchendo de alegria A praça e o poeta É o pé da fé, chamo, 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 gente E a gente se completa, enchendo de alegria A praça e o poeta E a gente se completa, enchendo de alegria E a gente se completa, enchendo de alegria Lindo demais, rapaz Amandinho, muitíssimo obrigado Que honra estar com você aqui, dividindo Esse sofá do Acha em Samba Maravilha, obrigado, gente Que festa bonita, hein Oh, Rosa Oh, Rosa Oh, Rosa Com louco, uma alegria A cidade canta Salvador Oh, Rosa Oh, Rosa Bolou de uma alegria A cidade canta Salvador Ai, se não me desse seu amor O que seria de mim, Deus meu? O que seria de mim? Ai, se não me desse seu calor O que seria do frio, meu? O que seria de mim? Rosas, violetas representam O sincero carinho Que tenho por você Já que a solidão avabora Por favor, vá embora E me deixe aqui A pensar em ti Grande amor A pensar em ti Grande amor Um beijo, meu cheiro Calou verdadeiro Cresce no peito Louco por você Por o sabor da mulher desejada A qualquer hora E até de madrugada Oh, Rosa Oh, Rosa Oh, Rosa Bolou de uma alegria A cidade canta Salvador Oh, Rosa Oh, Rosa Bolou de uma alegria A cidade canta Salvador Ai, 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 ai Oh, Rosa Oh, Rosa Oh, Rosa Bolou de uma alegria A cidade canta Salvador Oh, Rosa Oh, Rosa Bolou de uma alegria A cidade canta Salvador Achei samba Achei samba É bom demais É bom demais Achei samba Achei samba É bom demais É bom demais E assim, ó Quem dançou no ar Aquento balançou A vontade que se tem É de não parar mais Não, não Não, não Coração vai bater forte Eu vou curtir dançar Pular Sorrir Porque o som é sinfonia e magia Taqui, taqui, tá o quê? Taqui, taqui, tá gostoso Taqui, 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 tá E é pra levantar poeira E vai lá E vai lá E vai lá Taqui, taqui, tá gostoso Taqui, 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 tá E é pra levantar poeira E vai lá E vai lá No swing do araquete que eu vou assim Se quer dançar Vem atrás de mim E é no swing do araquete que eu vou assim Se quer dançar Vem atrás de mim O meu coração E o meu coração palpita Sente beijo na menina A dançar meu lindo Ará Ará E pra ficar de bem com a vida Vou cantar com alegria Pois melhor coisa não há Quem dançou Quem dançou no araquete o balançou A vontade que se tem é de não parar mais Não, 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 não Coração, abate, forte Eu vou curtir dançar Pular Sorrir O teu som é sinfonia e magia Taqui, 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 tá Taqui, taqui, tá gostoso Taqui, 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 tá É pra levantar poeira E bailar E bailar E bailar Olha o swing Essa é linda demais, hein, Rafa Essa é maravilhosa Alô, paixão Alô, doçura Doce ilusão De um coração Alô, paixão Alô, doçura Doce ilusão De um coração Alô, doce ilusão 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 Eu não vou perder você Faz parte dessa história Adelos segredos Existente na memória Vou aqui andando, caminhando pela vida Quero te encontrar sonhando, sempre em cada esquina E pra me embalar dançar em plena multidão De amor explode a paixão e o coração Não vou deixar, vou me revelar pra esse amor Não vou deixar, vou me revelar pra esse amor Alô paixão! Alô paixão, alô doçura, doce ilusão de um coração Alô paixão, alô doçura, doce ilusão De um coração Oh, 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 oh Oh, 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 oh Que maravilha! Rafa Marques, quem nunca teve um amor de carnaval, hein? Muitas histórias, vida A minha história de amor começou Era carnaval, era salvador Amor à primeira vista, eu sei Ao olhar você, me apaixonei Me beija, me abraça E fala pra mim E fala pra mim poesias no meio da praça A água e o mar E o mar Eu sou louco por você até o fim Que vai soar a nota da canção Eu sou seu tom Eu sou seu tom Ficou linda demais Quando a chuva passar Quando o tempo abrir Abra a janela Abra a janela e veja eu sou o sol Eu sou céu e o mar Eu sou céu e o mar Eu sou seu e fim E o meu amor É inicidão É inicidão Pra que falar Pra que falar Se você não quer ouvir Fugir agora não resolve nada Mas não vou chorar Mas não vou chorar Se você quiser partir Às vezes a distância ajuda E essa tempestade um dia vai acabar Só quero te lembrar De quando a gente andava nas estrelas Nas horas lindas que passamos juntos A gente só queria amar e amar E hoje eu tenho certeza Que a nossa história não termina agora E essa tempestade um dia vai acabar Quando a chuva passar Quando o tempo abrir Abra a janela e veja eu sou o sol Eu sou céu e o mar Eu sou céu e o mar Eu sou céu e o mar E o meu amor É inicidão Quando a chuva passar Quando o tempo abrir Abra a janela e veja eu sou o sol Eu sou céu e o mar Eu sou céu e o mar E o meu amor É inicidão Uma incrível mistura Chamada ché e samba Assim ó Virou minha cabeça e o coração Feito bola de sabão Me desmanchou por você Virou minha cabeça e o coração Vento bola de sabão Me desmanchou por você Baby, baby Queria tanto te ver Vê se me liga às vezes Só pra dizer um oi Talvez, quem sabe Não seja assim tão tarde Queria ter uma nave Pra te levar pra dar um rolo Aonde, aonde, aonde? Nas nuvens E te vestir com a luz do sol Te beijar infinito Admirar as suas asas Anjo Anjo Venha voar só no meu céu Me pegue no teu colo Que eu viajo além do horizonte Vai, vai! Virou minha cabeça e o coração Feito bola de sabão Me desmanchou por você Me desmanchou por você A mãozinha Uou 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 Ta bonito? ou vai! Uou 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 Nas nuvens, e te vestir com a luz do sol Te beijar no infinito, admirar as suas asas Anjo, venha voar só no meu céu Me pegue do teu colo, e eu viajo O horizonte virou minha cabeça e o coração Feito bola de sabão, me desmancho por você Virou minha cabeça e o coração Feito bola de sabão, me desmancho por você Achei samba, trazeram as melhores pra vocês Só sucesso! Que noite linda! Achei samba, nada mal, viu? Oh, coisa boa! Nada mal, o dia achei samba não é nada mal Ea, que legal, só entrar no clima e liberar geral Nada mal, o dia achei samba não é nada mal Que legal, só entrar no clima e liberar geral E vira e mexe a noite inteira Oh, 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 no meio da ladeira Vai levantar poeira Ah, perder a estriveira Achei samba é assim Achei samba é assim Swing, swing, pra você, pra mim No samba, no samba, eu quero ficar Eu vim, nada mal, o dia achei samba não é nada mal Que legal, que legal, é só entrar no clima e liberar geral Libera, libera, libera Nada mal, o dia achei samba não é nada mal Que legal, é só entrar no clima e liberar geral Chegou a hora, hein? Eu quero ver requebrar Até o seu barbeiro Vai, 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 vai Requebrar, requebrar, requebrar Sim, pode falar Pode rir de mim Requebrar, requebrar, requebrar Sim, pode falar Embaixo, 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 embaixo Embaixo, 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 embaixo Em cima, em cima, em cima, em cima O clima é esse Embaixo, 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 embaixo Em cima, em cima, em cima, em cima E agora Requebrar, requebrar, requebrar Sim, pode falar Pode rir de mim O requebra, requebra, requebra sim, pode falar, pode rir de mim O requebra, requebra, requebra sim, pode falar, pode rir de mim O requebra, requebra, requebra sim, pode falar, pode rir de mim Aquele menino, lembra dele? Vou chamar ele então, chama ele Era um menino tocado que dispensou a cocô e o tambor pra tocar a lata Tu-ta-ta-ta, ele gostou, tu-tu-tu-tu, ele adorou e muito mais do ratatata Era um menino tocado que dispensou a cocô e o tambor pra tocar a lata Tu-ta-ta-ta, ele gostou, tu-tu-tu-tu, ele adorou e muito mais do ratatata Vai, Fico! Quer aprender? Pegue uma latinha e bate uma na outra Segura o reque, nosso sexy, entrega essa viagem louca Quer aprender? Pegue uma latinha e bate uma na outra Segura o reque, nosso sexy, entrega essa viagem louca Venha, venha, venha! Venha de lá pra negão, no meio da multidão Se não tem lá pra improvisar, bate na palma da mão Venha de lá pra negão, no meio da multidão Se não tem lá pra improvisar, bate na palma da mão Quem quer aprender? Pegue uma latinha e bate uma na outra Segura o reque, nosso sexy, entrega essa viagem louca Quer aprender? Pegue uma latinha e bate uma na outra Segura o regno, se segue, se entrega essa viagem louca Quer aprender? Pega uma latinha e bate uma na outra Uou! Bom demais! Atenção meu pagode! Tô precisando muita ajuda de vocês hoje, viu? Tô querendo voltar com alguém que eu tô morrendo de saudade É mesmo, vivo? É assim, ó Levanta a mão aí quem já bebeu Levanta a mão aí quem já chorou Levanta a mão aí quem já sofreu Levanta a mão quem quer fazer amor E agora bate palma Pra aquela isso que tá fazendo falta Que ainda não é página virada Hoje ela vai ser perturbada Liga aí pra ela, põe no Viva Voz Por contar até três e o meu pagode Solta a voz Um, dois, três, vai! Tô com saudade do seu beijo bom Tô com saudade do seu edredom Daquela sacanagenzinha Da nossa sacanagenzinha Tô com saudade do seu beijo bom Tô com saudade do seu edredom Daquela sacanagenzinha Daquela sacanagenzinha Da nossa sacanagenzinha Tô com saudade do seu edredom Tô com saudade do seu edredom Tô com saudade do seu edredom Daquela sacanagenzinha Da nossa sacanagenzinha Tô com saudade do seu edredom Bate palma Pra aquela isque tá fazendo falta Que ainda não é página virada Hoje ela vai ser perturbada Liga aí pra ela, põe no Viva Voz Por contar até três e o meu pagode solta Tô com saudade do seu edredom Tô com saudade do seu edredom Tô com saudade do seu edredom Daquela sacanagenzinha Da nossa sacanagenzinha Já que não desligou ainda Será que hoje cê não toca A recaídazinha Tô com saudade do seu beijo bom Tô com saudade do seu edredom Daquela sacanagenzinha Da nossa sacanagenzinha Tô com saudade do seu beijo bom Tô com saudade do seu edredom Daquela sacanagenzinha Da nossa sacanagenzinha A bolsinha no bebê Lelelelelelelelelelelelelelele Lelelelelelelelelelelelelelelelele Será que eu cê não toca A recaídazinha Tá bonito, tá bonito em Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Lê, 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 lê Será que hoje cê não topa minha caidazinha? Xa, lá, 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 lá Ô, mi, ô, mai Xa, lá, 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 lá Lá no farol Xa, lá, 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 lá Ô, mi, ô, mai Xa, lá, 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 lá Lá no farol Todo dia no mar do farol Vejo você num banho de sol Uma figura linda Ai, meninos que brilham em meus olhos Dia dos namorados Nós dois abraçados a sós Só você me deixa encabulado Só você me deixa feliz de papo pro ar A gente se sente até estranho Depois da festa Vem a ver o raio de beleza Vem a ver se o grito da natureza é voo Por trás da serra Vem me dar, vem me ver Vem voar no prazer Vem me ver porque sou louco por você Vem me dar, vem me ver Vem voar no prazer Vem me ver porque sou louco por você Vem lá no farol Joga pra ser Xa, lá, 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 lá Ô, mi, ô, mai Xa, lá, 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 lá Lá no farol Vem assim agora, vem assim agora Amor, que saudade de você Vem me ensinar a perceber Os segredos desse amor Pequena Quero tanto te dizer Que eu não vivo sem você Um segundo É você quem faz virar O meu mundo Bota fogo na minha vida Pra aquecer meu coração Já não temos mais saída Não me diga não Bora, vivo! Pra ficar tudo perfeito Vem viver essa paixão Uma andorinha só Não faz o quê? Não faz o quê? É boa, boa, vai! Boa, boa Vem direto Nos seus braços Quero ter Quero ter os seus amassos Lado de lá tá livre, hein? Vem voando pra viver É boa, boa, vai, vai! Boa, boa Vem voando pro seu ninho Foi seguindo Foi seguindo e vi sozinho Eu não me usei Levanta a mão, balança e canta e canta e canta e canta Parararararará E eu Pararararará E eu Pararararará Que momento! Essa ficou numa vibe surreal Eu quero ver a galera cantando Pode fazer o que quiser Até me machucar Transbordar no meu coração Só amor Desde o momento em que eu te vi Não pude acreditar Mas eu não consegui Vem me amar Várias queixas Várias queixas de você O que fez isso comigo? Estamos juntos e misturados Meu bem Quero ser seu namorado Várias queixas Várias queixas de você 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 Que clima, hein? Por que fez isso comigo? Por que fez isso comigo? Várias queixas de você 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 E o tempo é nada Tudo é tempo e tempo é tudo O tempo é tudo e tempo é nada Tudo é tempo e tempo é Ixi, manha Odeirinha Tudo é tão bom Ioiô Manha Amequinha Tudo é tempo Ixi, manha Odeirinha Tudo é tão bom Iô, iô, manha, ó, neguinha, tudo é tempo, axé e sambar Encontrei Margarida pernada, como tava avisada, por também me encontrar Seu olho já me espionava, indo pra te embalar, pra me ver te embalar Encontrei Margarida pernumada, como tava avisada, por também me encontrar Seu olho já me espionava, indo pra te embalar, pra me ver te embalar Margarida do jarro, Margarida do bairro Margarida do carro, Margarida do barco, Margarida do jarro, Margarida do bairro, Margarida do carro, Margarida do barco Eu encontrei margarida chorona E pedindo carona, pra onde eu for você vai Meu olho já lhe espionava Se me faltam as palavras, vou dizer te amar Cabia, 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 cab Salve, salve o mais belo dos velos! E canta aí, vai! Quero ver você e ver aê Passar por aqui Quero ver você e ver aê Passar por aqui Não me pegue, não me toque Por favor, não me provoque Eu só quero ver o e ver Passar Não me pegue, não me toque Por favor, não me provoque Eu só quero ver o e ver Passar por aqui Quero ver você e ver aê Passar por aqui Quero ver você e ver aê Passar por aqui Força e pudor Liberdade ao burro do pedô Mãe quer mãe no quarto sentidor Quero ouvir E lá vou eu Que maravilha! Declaro a nação Pelourinho contra a prostituição Faz protesto, manifestação E lá vou eu Eu quero ouvir E lá vou eu Rafa Marqueiro! Rafa Marqueiro! Mas diz, se expandiu E o que errou já domina o Brasil Mas denunciaou do Pelourinho E lá vou eu Mais uma vez! Iôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô A história dessa Bahia tem que ser respeitada E propagada pro mundo inteiro E a cultura da Bahia pro mundo Viva o Marques Ajei Samba Se quer me levar amor Me levar pro horizonte Do caminho bem distante Onde se está só nós dois Estou feliz Com o coração palpitando Você me tem Sempre em todos os seus planos Penso contente em você Quando preciso te ver Vou à rua, fico na lua A procura do teu sinal Se me chamar, venha! Se me chamar, eu vou Ao som que furta a cor Que furta o coração Me leva a emoção Eu vou, eu vou Diga, 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 vai! Se me chamar, eu vou Ao som que furta a cor Que furta o coração Me leva a emoção Eu vou, eu vou Se teu peixe cair lá do céu Que caia por cima de mim Que tudo lampejo de mel Que caia por cima de mim, amor Vai, vai, vai! Se me chamar, eu vou Ao som que furta a cor Que furta o coração Me leva a emoção Eu vou, eu vou Se me chamar, eu vou Ao som que furta a cor Que furta o coração Me leva a emoção Eu vou, eu vou Se quer me levar, amor Me leva pro horizonte Pro caminho bem distante Onde exista só nós dois Estou feliz Com o coração palpitando Você me tem Sempre em todos os seus planos Penso contente em você Quando preciso te ver Vou à rua, fico na lua Chegou o momento, eu quero ver energia Se me chamar Se me chamar, eu vou Ao som que furta a cor Que furta o coração Me leva a emoção Eu vou, eu vou Se me chamar, eu vou Ao som que furta a cor Que furta o coração Me leva a emoção Eu vou, eu vou Canta essa assim com a gente, vai Jogue a vida, risque tudo E curta esse amor Se me frita essa cara amarrada E saia como entrou Saia como entrou E o coxicho apimentado Eu quero lhe Eu quero lhe falar Eu não sei se apago a luz Ou deixo como está É tarde, é tarde, é tarde Vem, princesa É tarde Preciso dormir, princesa Rainha de toda beleza Sonhar esse amor E eu E eu E eu Percuo meu tempo pra lhe convencer E eu Percuo meu tempo pra lhe convencer E eu E eu Eu quero amar você E eu E eu E eu Percuo meu tempo pra lhe convencer Fico com medo do dia amanhecer E eu E eu Eu quero amar você Eu quero amar você Percuo meu tempo pra lhe finde Oh 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 jo mora iê Oh, 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 oh Oxumoraie Nessa cidade todo mundo é doxo Homem, menino, menina, mulher Toda essa gente irradia magia Presente na água doce Presente na água salgada E toda a cidade brilha Presente na água doce Presente na água salgada E toda a cidade brilha Seja tenente ou filho de pescador Oh, o importante desembargador Se der presente é tudo uma coisa só A força que mora na água Não faz distinção de cor E toda a cidade é doxo A força que mora na água Não faz distinção de cor E toda a cidade é doxo É doxo É doxo É doxo Eu vou, eu vou Papá! Eu vou navegar Eu vou navegar Nas ondas do mar Eu vou navegar Eu vou navegar Eu vou navegar Nas ondas do mar Eu vou navegar Eu vou navegar Eu vou navegar Eu vou navegar Nas ondas do mar Eu vou navegar Eu vou navegar Eu vou navegar Nas ondas do mar Eu vou navegar E se eu for navegar? Minha chancada vai sair pro mar Vou trabalhar Vou trabalhar Meu bem querer Se Deus quiser Quando eu voltar Do mar Um peixe bom Eu vou trazer Meus companheiros também vão voltar E a Deus do céu vamos agradecer Papá Marques Jogou sua rede Com o pescador Se encantou com a beleza Desse lindo mar Hoje em fevereiro É dia de manjar Leco de oferentas Para lhe ofertar E sem hidrolatria Rolando um ceguilar Como dizia Caíme E seguindo o homem Cantando em cantar Minha chancada vai sair Pro mar Vou trabalhar Meu bem querer Se Deus quiser Quando eu voltar Do mar Meu peixe bom Eu vou trazer Meus companheiros também vão voltar E a Deus do céu vamos agradecer Minha chancada vai sair 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 Só agradecer Me arrepiei todo da gente cantar essa música Um dia depois Essa é linda demais Então abre os braços e canta com a gente assim Vai, vai, vai Você já sabe que eu sou seu amor Vou te abraçar Me aquecer no seu calor Você já sabe que eu sou seu amor Vou te abraçar Me aquecer no seu calor Meu bem, você chegou Me tirou da solidão Acabou minha tristeza Uma forte sedução Se hoje estou feliz Agradeço a você Esse amor não é verdadeiro E me faz sentir prazer Te dou o meu carinho A pureza da paixão Te desejo eternamente Dentro do meu coração Nossas vidas se completam Como a lua e o sol Eu adoro amar você Então não há nada melhor Vai, vai Você já sabe que eu sou seu amor Vou te abraçar E aquecer no seu calor Você já sabe que eu sou seu amor Vou te abraçar Vou te abraçar E aquecer O seu calor Achei samba Canta assim com a gente Venha, venha E pra ficar bonito Eu quero ouvir bem alto aí Canta Ê, pérola negra Pérola negra E lê aí Minha pérola negra De novo Ê, pérola negra Pérola negra E lê aí Minha pérola negra Subiu, 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 subiu Ê, pérola negra Pérola negra E lê aí Minha pérola negra Ê, pérola negra Pérola negra E lê aí Vem assim, vem assim, vem assim Eu quero te beijar Te abraçar Preciso desse amor Enquanto adoecer Confessar Que eu amo você Eu quero Eu quero te beijar Te abraçar Preciso desse amor Enquanto adoecer Confessar Confessar Que eu amo você Você chegou Me encontrou tão amado e vazia Me entregou seu amor Seu carinho E acabou Com a minha solidão O meu amor É uma lua de mel Meu amado Que ilumina Meu cérebro estrelado Minha doce obsessão Confesso que eu não estava Assim tão preparada Pra ver todo esse amor Me conquistar Te peço que você Não me abandone, não Não deixe nossa chama Se apagar Eu quero Eu quero te beijar Te abraçar Preciso desse amor E quando anoitecer Confessar Que eu amo você Eu quero Eu quero Eu quero te beijar Te abraçar Preciso desse amor E quando anoitecer Confessar Que eu amo você Eu quero te beijar Menina tão louca Eu quero te beijar Beijo na boca Seu corpo no meu Suado Tem sabor de pecado Com gosto de bem-me-quer Foi sem querer Que eu beijei a sua boca Menina tão louca Eu quero te beijar Beijo na boca Seu corpo no meu Suado Tem sabor de pecado Com gosto de bem-me-quer Outro dia é festa Na Bahia E o frio irradia Alegria Vai, vai, vai O farol ilumina Salvador Ei, ei, ei Outro dia é festa Em Salvador Ei, ei, ei Suar Sua Que maneiro Pega de amor Foi sem querer Que eu beijei A sua boca Menina tão louca Eu quero te beijar Beijo na boca Seu corpo no meu Suado Tem sabor de pecado Com gosto de bem-me-quer Foi sem querer Que eu beijei A sua boca Menina tão louca Eu quero te beijar Beijo na boca Seu corpo no meu Suado Tem sabor de pecado Com gosto de bem-me-quer Todo dia, todo dia Todo dia tem festa Na Bahia E o frio irradia Alegria O farol ilumina Salvador Ei, ei, ei Outro dia é festa Em Salvador Ei, ei, ei Suar Sua Que maneiro Pega de amor Pega ela, Rafa Marques Pô, seu pego Pega ou não pega? Pega ela aí Pega ela aí Pra que? Pra passar batom De que cor? De violeta Na boca e na pochecha Pega ela aí Pega ela aí Pra que? Pra passar batom De que cor? De cor azul Aonde? Menino Pega ela aí Pega ela aí Pra que? Pra passar batom De que cor? De violeta Na boca e na pochecha Pega ela aí Pega ela aí Pra que? Pra passar batom De que cor? De cor azul Na boca e na porta do céu Chorando se foi Quem um dia só me fez chorar Chorando se foi Quem um dia só me fez chorar Chorando estará Ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Chorando estará Ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar A recordação vai estar com ele aonde for A recordação vai estar pra sempre aonde for Chorando estará Ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Chorando estará Ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Achei samba pra vocês Que maravilha O clima é esse O clima é esse Alegria, alegria Atenção a cheia e samba Eu queria pedir a energia de vocês agora Pra gente explodir isso aqui Eu quero ver Astral Poeira 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 A minha sorte grande foi você cair do céu, minha paixão verdadeira Viver a emoção, ganhar teu coração, pra ser feliz a vida inteira É lindo o teu sorriso, brilho dos teus olhos, meu anjo quero vir Doce dos seus beijos, calor dos seus braços, perfume de jasmin Chegou! Chegou no meu espaço, mandando no pedaço, o amor que não é brincadeira Pegou, me deu um laço, dançou, vem no compaço, de prazer, levantou Levanta a poeira! Para ver a ver a ver a ver! Poeira! Poeira! O clima é esse! Poeira! Levantou poeira! Levou, 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 levou! Poeira! 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 Levantou poeira! Segura baixinho, segura baixinho, segura baixinho, segura baixinho, agora é assim ó Vibra, 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 mão em cima, mão em cima, vibrando, vibrando Eu quero, eu quero ver energia, hein, quero ver energia Assim ó Avisou, 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 que vai rolar a festa, vai rolar, um pouco do que tu mandou avisar Que é isso? Que é isso? Festa do que? Pode vir, pode chegar, misturando o mundo inteiro, vamos ver o que é que dá Tem gente de toda cor, tem raça de toda fé, guitarra de rock'n'roll, batuque de candomblé, vai lá Pra ver a tribo se balançar O chão da terra, tem gente de toda cor, tem gente de toda cor, tem gente de toda cor, tem gente de toda cor Que vai rolar a festa, vai rolar, o bobo do que tu mandou avisar Vai rolar o bobo do que tu mandou avisar Que vai rolar a festa. Vai rolar o bobo do que tu mandou avisar Chicle Ouvir Oba, oba Chicle Tá bonito, tá bonito, tá bonito Oba, oba Obrigado, Axé e Sumba! Que energia! Valeu!